Pode chamar, pode convocar Sem limites, não há prisão que aprisiona os meus pensamentos Não, nesse lugar, na terra é assim O homem subestimando, o homem enfim não tem fim A ignorância pelo dinheiro Uns morre e outros mata Mas o homem continua vivendo no mesmo pulgueiro Mas raciocina e tio, é isso mesmo que você quer? É o ódio, rancor ou o amor que há em cada sofredor Sem desanimar com as guerras, sem vitórias Mas lutar pra que se os dois têm a capacidade de pensar? Não há quem pode julgar todos contra o sistema Eu sou também Bola pra frente é assim que se faz Um bom jogador não corre pra trás Bola pra frente é assim que se faz Um bom jogador não corre pra trás Bola pra frente é assim que se faz Um bom jogador não corre pra trás Bola pra frente é assim que se faz Bola pra frente é assim que se faz Um bom jogador não corre pra trás Ri, mano, na pedra, sentado no rio As crianças se divertindo Adoidado, as casadas de um lado As depravadas do outro Eu continuo jogando o jogo As cartas estão sobre a mesa Tô sóbrio, sem uísque, sem cerveja É truta, assim caminha Um irmão no trilho da união Da igualdade Tô cercado de Zé Povinho Mas sempre na humildade Bateu saudade dos amigos De verdade eu tô na selva Onde são poucos que mantêm a lealdade Eu não paro, eu tô na missão Sequestro drogas e armas na mão Não vira, é caminho para vacilão Sóbrio é a cara, tirei a minha conclusão Prefiro ser um bobo do que um malandro Andando nos pavilhão Seguindo em frente é uma boa solução Bola pra frente é assim que se faz Um bom jogador não corre pra trás O que o mundo promove é somente guerra E eu à procura da paz Governantes liderando a guerra Eu tentando governar a paz O filme é real, não passa na TV Aqui não é ilusão Vem conferir para que são vários Tentando entender o porquê de tanta destruição O mundo é lindo Tira você sua conclusão O amor nesse mundo vai evoluir E crescer são vários caminhos Eu segui o torto até chegar no reto Demorou e você qual vai escolher? O torto significa sofrer O reto é ser livre, feliz e saber viver Não existe vitória sem outra Vai na fé só crer Vi muitos falar O difícil é seguir e fazer E você vai escolher?